E antes de assistir ao vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal Casa Saudável e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Tome apenas um copo pela manhã e perca 1kg de gordura por dia. Usando apenas 3 ameixas para uma receita que vai limpar o seu intestino e ajudar a perder muitos quilos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Não adianta beber essa água e se entupir de massa, gordura, sorvete e outros alimentos hipercalóricos. Não existe forma milagrosa para emagrecer. Tem que haver uma dieta moderada e o uso de alimentos com potencial para acelerar o metabolismo. E dessa forma ocorrer a perda dos indesejáveis quilinhos extras. E esta é a missão da água de ameixa e limão. Intensificar o metabolismo e abastecer o corpo com fibras, que vão resultar numa maior capacidade de eliminação do organismo. Os dois ingredientes da receita são muitos benéficos para a saúde. A ameixa é bastante rica em fibras. Ela facilita a digestão e promove bom funcionamento do intestino e regula o colesterol. A ameixa é uma fruta que combate o envelhecimento precoce, pois contém antocianina, uma substância com ação antioxidante, que promove a eliminação dos radicais livres. Ela também é ótima para a circulação sanguínea e combate o mau colesterol. A fruta evita a formação de coágulos e atua contra o aparecimento de problemas cardíacos. O limão é alcalinizante, ou seja, afina o sangue, eliminando gorduras e toxinas do corpo. Ele estimula o funcionamento normal de todos os órgãos do aparelho digestivo. Além disso, ele acelera o metabolismo e é rico em vitamina C. A receita de água de ameixa e limão é muito fácil de aprender. Ingredientes 3 ameixas secas 200 ml de água 1 limão Modo de preparo À noite, você vai deixar na geladeira 3 ameixas secas. Dê molho em 1 copo de 200 ml de água. Na manhã seguinte, coma as frutas e separe a água. Esprema 1 limão para que o suco da fruta seja adicionado na água. Encerrada esta etapa, a água de ameixa e limão está pronta. Beba ela de imediato. E em pequenos goles, pois ela estimula o processo digestivo. Deixem aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Agora que você aprendeu esta receita, escreva nos comentários o que você achou e envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.